O PCdoB, em conjunto com outros partidos e movimentos sociais, nós estamos conclamando toda a militância, os trabalhadores, o povo brasileiro, para uma grande jornada de lutas de resistência. Porque para nós, para além das lutas na Câmara dos Deputados, no Senado, nas instituições, nós precisamos garantir gente na rua, povo na rua. E por isso, dia 15 de março, está sendo marcada essa grande manifestação nacional para que a gente possa denunciar, esclarecer ao povo brasileiro o que é que significou a PEC de gastos, que vai retirar por 20 anos do orçamento da União recursos para políticas públicas essenciais. Agora, a reforma da Previdência, que está na pauta da Câmara dos Deputados e que eles pretendem fazer isso de maneira celere. Por isso, nós precisamos denunciar o que é que isso significa. Retirar conquistas também da CLT, através da reforma trabalhista, ou seja, conquistas da década de 30, ainda das jornadas de luta do tempo de Getúlio Vargas. Então, esse 15 de março, camaradas, tem importância muito grande para todos nós. É necessário a gente fazer reunião nos bairros populares, esclarecer nas escolas, nas universidades. Onde tiver um comunista, nós temos que estar lá, denunciando o que significa essa agenda, para além da reforma da Previdência e trabalhista. Eles também estão ameaçando o patrimônio brasileiro, como o pré-sal, como as telecomunicações. É um desmonte do Estado Nacional que nós não podemos permitir. Por isso, camaradas, a luta. Dia 15 de março, todos na rua. Então, vamos lá.